A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje aos novos ministros da Justiça, da Advocacia-Geral da União e também da Controladoria-Geral da União. Assumiu o Ministério da Justiça Wellington César Lima e Silva, no lugar de José Eduardo Cardoso, que agora comanda a Advocacia-Geral da União. À frente da Controladoria-Geral da União agora está Luiz Navarro de Brito. Todas as ações do meu governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais e aos princípios que regem o Estado democrático de direito e pelo cumprimento rigoroso da nossa Constituição. Essas diretrizes continuarão sendo seguidas pelos novos titulares do Ministério da Justiça, da Advocacia-Geral da União e da Controladoria-Geral da União. Sobre o novo ministro da Justiça, Dilma Rousseff disse que o Wellington César é credenciado para comandar as ações da pasta, que tem diversas frentes de atuação. Fortalecerá ainda mais nossa política de proteção ao consumidor e promoverá o avanço da integração entre as políticas de segurança e o aperfeiçoamento da política de proteção de fronteiras, assim como nosso esforço de enfrentamento às drogas. A essas múltiplas tarefas se soma uma prioridade para este ano, a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Ao falar do novo ministro da Controladoria-Geral da União, Dilma Rousseff lembrou o papel do órgão de zelar pelo cumprimento das normas, atuar no combate na prevenção à corrupção e promover a transparência na administração pública. E destacou que agora o ministro vai ter a atribuição de atuar também nos acordos de leniência. Queremos que os responsáveis pelos atos ilícitos respondam pelos seus crimes, mas que as empresas continuem existindo e gerando renda e empregos no Brasil. Penalizar responsáveis não significa destruir empresas. Por isso, devemos buscar e garantir a reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, mas sem destruir empresas ou fragilizar a economia. A presidenta Dilma afirmou também que o combate à corrupção é e vai continuar sendo uma prioridade de seu governo. Dilma disse que atos de corrupção têm sido investigados de maneira firme e que isso não vai mudar. Nenhum governo realizou um enfrentamento tão duro e eficiente à corrupção como o meu e continuará sendo assim. Afinal, não estamos investigando a corrupção porque ela começou agora em meu governo. A corrupção está sendo investigada livremente e sem pressões, porque nós não impusemos barreiras nem engavetamos as investigações. Pelo contrário, foi o meu governo que encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação as principais legislações que facilitaram e facilitam hoje as investigações e que punem exemplarmente os corruptores. Nós continuaremos defendendo que o princípio da presunção de inocência vale para todos, por ser um instrumento fundamental de nossa democracia. Continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública sem acusação formal e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. Obrigado.